Oi gente, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um vídeo super especial que foi pedido por uma seguidora maravilhosa em um comentário, em outro vídeo que eu fiz sobre saias midi plus size e essa seguidora é a Ellen, gente tá aqui o comentário dela, eu vou ler pra vocês, ó A Ellen P. Soares comentou Amei todas as opções, arrasgou Ana, por favor, faz um vídeo com looks para viajar eu vou fazer uma viagem longa e não tenho noção do que usar Beijo, sua linda Primeiramente um beijo pra você, Ellen muito obrigada pelo carinho, por comentar aqui no canal me ajuda muito, você sabe disso fico muito feliz e eu trouxe esse vídeo aqui pra Ellen e pra todo mundo que tem dificuldade de montar looks plus size pra viajar, gente seja de carro, seja de ônibus, seja de avião do jeito que você quiser realmente montar looks pra essa ocasião pra gente se manter confortável sem perder o estilo, é um pouco dificinho, não é? muita gente tem essa dificuldade eu acabo viajando muito por conta do meu trabalho e vim aqui trazer todas as dicas do que vestir e o que não vestir em uma viagem e eu espero que vocês gostem mas antes de começar o vídeo eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita já aperta o botão, é de graça, gente se inscrever aqui chama as amigas pra se inscreverem também que aqui tem muito conteúdo sobre moda plus size, beleza, autoestima e muito mais tem conteúdo de carnaval tem conteúdos de viagem tem conteúdos de look pra trabalho tem de tudo nesse canal então já se inscreve aí que é de graça e eu vou adorar ter você aqui, tá bom? então tá bom agora sim, bora pro vídeo independente de qual seja o meio de transporte que você escolher, gente é muito importante a gente ter um look confortável pra viajar eu não tô falando pra viagem em si, tipo, pra você usar na sua praia que você for na neve, sei lá pra onde você tá indo, amiga eu tô falando realmente durante a viagem, o trajeto até lá sejam horas a fio de carro, ou uma horinha de avião, ou horas a fio de avião independente pra onde você for, é muito importante você ter conforto nessa época, né? nesse jeito porque você vai tá com mala, você vai tá com coisa pesada, você vai tá com bolsa você não quer passar frio, nem calor, né? fala sério, ninguém merece e geralmente avião, ônibus, tem sempre um ar-condicionado mais fresco então é bom pensar nisso eu não vim aqui definitivamente ditar regra do que você tem que vestir ou do que você não pode vestir de jeito nenhum, gente cada um se veste do jeito que quiser quem sou eu aqui pra poder te impedir, né? se você quer ir com o salto 15 viajar, vai pro salto 15 se você quer ir com o vestir de noiva viajar, viaja com o vestir de noiva mas eu vim aqui passar dicas de looks práticos looks que vão te manter confortável até porque aeroporto é grande, geralmente rodoviária é grande, então você vai ter que andar de um portão pro outro do embarque até o portão também tem a questão de raio-x por exemplo, se for uma viagem de avião que é o O, né gente? tem que tirar tudo, tira sapato, tira não sei o que tira tudo, tira bolsa ai, depois põe tudo de novo aí tem que correr pro portão, umas coisas assim então realmente são looks pra poder facilitar e deixar essa sua experiência de viagem mais prática porque realmente é um momento burocrático ninguém quer passar perrengue, ninguém quer passar aperto e é pra isso que eu tô aqui, pra te dar essas dicas e se eu pudesse escolher uma primeira dica primordial, gente seria a escolha do sapato confortável evita o salto nessa época gente, eu sei que tem muita gente que viaja, por exemplo, a trabalho e que às vezes vai fazer um bate-volta ali pra São Paulo rapidão aeroporto, já quer ir com escarpão mara pra se sentir a chique mas, por exemplo, todas as vezes que eu faço bate-voltas e que no lugar é uma festa, um evento e eu preciso de um salto alto, que eu acho mais bacana eu levo ele dentro de uma bolsa de uma bolsa maior, uma mala de mão alguma coisa e vou com um tênizinho mais confortável uma peça mais confortável nos pés sapatilha, enfim, o que for mais confortável porque trâmite de aeroporto de rodoviária, de tudo é um trampo, sair de um lugar pro outro então realmente esse conforto nos pés é essencial é claro que você pode viajar de vestido pode viajar de saia eu já viajei também principalmente viagens mais curtas porque, né, eu já ia chegar no lugar já ia querer conhecer as coisas tirar foto, não sei o que então eu já fui meio que com uma roupa mais simples assim mas saiba que também não é a roupa mais confortável do mundo principalmente se for uma viagem longa como é a da Ellen, né, que ela contou aí pra gente então realmente evita esse tipo de peça que pode, por ventura, te deixar desconfortável às vezes você vai dormir no ônibus, no avião, né vai sentar de qualquer jeito evita uma peça que vai te deixar exposta ou alguma coisa do tipo e outra coisa também que eu evitaria e eu evito particularmente é macacão e macaquinho, gente porque vai que dá uma vontade de ir no banheiro o banheiro do avião já é desse tamanho, né, gente mal cabe a gente lá dentro você ainda vai ter que tirar aquele trambolho daquele macacão, aquele macaquinho o ônibus, né, ninguém merece banheiro de ônibus também é, ó, minúsculo então ninguém merece você ficar ali se debatendo pra poder tirar realmente uma calça por exemplo, que você só vai abaixar e depois levantar bem mais fácil, né, minha amiga então vale a pena você evitar um pouco esse tipo de peça nesse ambiente e outro tipo de calçado que eu esqueci de mencionar antes mas que eu super evito, gente são botas de cano longo eu sei que muitas vezes a gente vai pra um lugar mais frio a gente quer usar uma bota chique uma bota de cano longo inclusive já tem vídeo aqui no canal mostrando botas over the knee botas de cano longo pra perna gordinha pra perna mais cheinha eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês conferirem mas, enfim, se você quer usar essa bota na sua viagem tenta enfiar ela na sua mala mas se não der, vai com ela mas saiba que o nosso pé acaba dando aquela inchada sabe? se for um voo muito longo, por exemplo então não vai ser o item mais confortável nesse momento pra você então bora agora, né, pras dicas efetivas de looks que funcionam, gente peças que realmente montam looks que funcionam pra gente poder viajar com conforto com estilo e com muito glamour, né, gente? que é isso que a gente quer descansar ou trabalhar bem, né no nosso destino e a gente não quer perder tempo e a primeira peça que eu tenho pra falar com vocês é a calça legging, gente eu sei que tem muita gente que torce a cara pra calça legging eu já fui uma dessas pessoas que achava que não tinha jeito de montar um look estiloso usando legging mas eu já provei o contrário pra mim mesma e pra vocês aqui no canal vou deixar o link aqui nos cards, ó de 5 looks plus size com legging super estilosos pra vocês conferirem e é claro que dá pra gente pôr uma bosta pôr um acessório diferente um sapato mais estiloso com a nossa legging pra gente poder se sentir confortável nesse trâmite aí de aeroporto de rodoviário ou de carro mesmo longas horas de viagem de carro vale a pena a legging como sua aliada pra poder te manter confortável outro tipo de calça que segue um pouco esse rolê aí da legging confortável é a calça jogger, gente que geralmente é feita de um tecido bem confortável bem tranquilo e ela prende um pouco mais na cintura é mais soltinha no corpo e prende na barra ela é muito confortável mesmo eu tenho modelos assim no meu guarda-roupa e uso bastante inclusive já usei pra viajar e vale muito a pena você investir e uma dica, né que deu pra ver aí nos looks que eu coloquei de inspiração mas pra poder contextualizar é que os tons mais escuros são nossos aliadíssimos, né gente porque vai que a gente faz um lanche e se suja todo pra gente não chegar tão sujo assim no destino se for uma calça branca vai aparecer mais, né gente o sujo então vai, opta mesmo pelo preto ou por tons mais escuros pra evitar essa sujeira toda, né fala sério a próxima dica eu já meio que falei aqui um pouquinho, né gente que é do calçado confortável eu particularmente opto muito por viajar de tênis gente eu adoro viajar de tênis particularmente porque eu acho que os tênis hoje em dia eles são super democráticos tem pra todo gosto gente pra todo bolso também a gente acha desde os modelos mais baratinhos até os mais chiques caros e tal chiquetosos e aí você pode ver qual que se adapta melhor a você dá pra usar um tênis branco dá pra usar um tênis metalizado sabe como informação de moda a mais o importante é que realmente ele vai te manter confortável pra poder andar com sua mala de um lado pro outro pra poder ficar esperando sua mala na esteira pra poder sei lá, sabe passear, parar em alguma parada com o ônibus e conseguir fazer um lanche conseguir andar um pouco esticar as pernas o tênis é a melhor pedida até porque como eu disse nossa perna nossa perna e pé acaba inchando em longas horas de viagem então o tênis ele realmente é uma pedida ideal e tem outra coisa também gente o avião e o ônibus costumam fazer bastante frio especialmente o avião que eu viajo mais ele faz bastante frio viagens longas então gente, nem se fala teve uma vez que eu viajei pra um lugar pra um destino que estava frio e aí vai só diminuindo a temperatura do ar-condicionado ao longo das horas de viagem justamente por nosso corpo meio que ir acostumando e aí nada melhor do que ter um sapato mais confortável ou seja, você pode usar um chinelo slide pra viajar? pode leva uma meinha na bolsa porque vai que na hora ali no meio do trâmite você fica com frio joga meinha no pé eu odeio passar frio no pé gente sou friorenta então é sempre importante ter esse cuidado aí pra poder manter o seu pé aquecidinho durante o voo ou a sua viagem e nessa mesma linha de raciocínio é muito importante você levar um casaquinho com você gente eu acho que o cardigan por exemplo é um excelente aliado nessa hora porque ele é um casaco leve às vezes você tá indo pra praia tá indo pra um ambiente super calor tá indo pro Rio de Janeiro Rio 40 graus e não tá querendo né gente ficar ali com aquele casacão trench coat ali pesado não precisa disso então leva mesmo um casaquinho eu Ana Luísa no meu estilo pessoal eu me identifico muito mais com as jaquetas jeans então eu uso muito jaqueta jeans pra viajar pra tudo quanto é lugar eu levo e claro se você for pra um lugar onde vai fazer um frio mesmo você vai sentir um frio aí sei lá vai pra gramado vai pra sei lá pra pros Estados Unidos aí na época de inverno um trem assim realmente vale a pena levar um casacão com você já durante o voo pra poder já sair do avião já se protegendo do frio às vezes o avião vai parar ali no meio do aeroporto você vai ter que pegar aquele ônibuzinho e tal então já coloca o seu casaco ou às vezes o ônibus o próprio ônibus para em algum lugar frio já pra você não passar esse frio até chegar num lugar fechado num ambiente fechado vale a pena já ter um casacão com você mas Ana Luísa eu sou calorenta Ana Luísa eu não gosto de casaco eu nem tenho casaco porque eu não gosto de casaco eu moro em cidade de calor tô indo pra cidade de calor não vou usar casaco lá então gente a minha dica é você levar um lenço por quê? porque o lenço ele ocupa muito pouco espaço ele deixa o visual estiloso também que é um plus aí pra gente pra gente se sentir diva mas realmente ele vai dar aquela aquecidinha que o avião ali ou o ônibus precisa na hora de um ar-condicionado mais forte então você pode pegar um lenço e pode por exemplo colocar como um lenço mesmo com o seu casaco estiloso e tal ou você pode simplesmente jogar ele no ombro pra poder se aquecer ali num momento que você precisa e depois é só você enrolar e ir por dentro da bolsa gente na hora que você chegar no destino e tá super certo eu sempre levo uma jaquetinha porque vai que né não sei né gente mas se você não quiser o lenço é uma ótima pedida então Ellen eu espero que eu tenha te ajudado a encontrar o look ideal pra você viajar aliás não só você todo mundo aí que vai viajar seja de ônibus de carro de motocicleta gente de avião do jeito que você quiser o importante é você se sentir confortável nessa época eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma aproveita e deixa aqui nos comentários qual que é a sua dificuldade aí com o look qual dica que você precisa qual tipo de look plus size que você quer que eu fale aqui quem sabe o seu comentário não é o escolhido pro próximo vídeo e é isso gente um super beijo e até o próximo temo 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 Obrigado.